O cafézinho é a bebida predileta dos brasileiros, seja no trabalho, em um passeio ou até mesmo em casa. Doçura, acidez, corpo e aroma. Essas são as características que tornam o café uma bebida muito desejada. Há mais de três séculos no Brasil, a bebida conquista cada vez mais adeptos, principalmente nas primeiras horas da manhã. As variedades de receitas da bebida foram surgindo com o tempo. Agora, com as máquinas de café, é possível agradar diferenciados paladares, com variados tipos de bebidas, sejam elas quentes e até mesmo geladas. Além do sabor delicioso, o café, em doses moderadas, pode trazer benefícios à saúde. Ele é ótimo para a digestão e também na prevenção contra doenças do coração e diabetes. Para apreciar um bom café, é preciso ter cuidado na hora do preparo da bebida. Pensando nisso, a Vital Café, há mais de 10 anos em Mato Grosso do Sul, oferece uma linha completa de máquinas de café expresso, destinadas a vendas e locação para empresas e residências. Sempre em busca de agradar os clientes, a Vital Café oferece diferentes modelos que podem satisfazer qualquer ambiente, sejam restaurantes, escritórios ou clínicas. Um investimento que pode ser muito vantajoso. Afinal, quem resiste a um bom cafezinho? Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul